Olá a todos, eu sou o Bruno Guerreiro e depois daquele vídeo bem tosso que eu fiz dentro do carro falando sobre a retomada do canal agora eu estou aqui no absoluto para poder mostrar onde o carro está agora e qual que é a ideia, o que eu pretendo fazer com ele então, esse aqui é o carro, é um Honda Civic 95, um VTI Turbo que está quebrado desde 2019 e desde então ele ficou no tempo, aqui do lado do absoluto dinamômetro está nesse estado lastimável, ainda essa semana choveu muito, então está um pouco menos pior, mas está muito, muito ruim até já vou deixar para quem quiser responder nos comentários, você acha que a pintura vai manchar ou na hora que lavar e fizer um polimento a pintura ainda vai estar ok tem muita gente falando que a pintura vai manchar, que já deu PT na pintura eu ainda tenho esperança que seja só fazer uma lavagem bem feita e um polimento que dê para recuperar o carro ainda ele quebrou, porque travou o bico aberto na partida, deu calço hidráulico e aí quebrou um pistão e o bloco do carro aqui o interior, está em um estado bem ruim, mas já estava antes então, o banco de couro é uma coisa que me incomoda muito nesse carro eu queria fazer ele em tecido novamente no padrão original mas agora está indo todo o dinheiro no motor, então é uma coisa que ainda vai esperar um tempo aqui são as peças os periféricos do motor tem um lift aqui que já veio quando eu comprei o carro, mas acabei nunca instalando caramba, já soltou isso aqui que eu não tinha visto mas tudo bem vou aproveitar essa vinda aqui para poder pegar a embreagem, o volante do motor vou levar lá para o Mark, que vai mandar para a empresa que vai avaliar a condição que ela está provavelmente a gente vai refazer ou comprar uma nova, ainda não sei, espero que dê para refazer essa aqui para diminuir um pouco de gasto eu estava lá gravando o carro, mas precisei parar para passar os carros aqui no Dino que chegaram mas resumindo, agora eu estou conseguindo remontar o carro ele já era forjado, já tinha um kickstroker de 1.8, a diferença que ele vai ter é que ele vai ter as camisas forjadas da Darton e pistões de 84mm agora eu vou colocar o vídeo que eu já tinha feito mostrando os pistões, os bicos e o próximo vídeo que eu vou fazer provavelmente vai ser lavando o carro e ver o que aconteceu com a pintura, ver qual foi o dano então se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma sugestão, é só deixar aí nos comentários, valeu hoje eu fui na AFP buscar os pistões que foram feitos sob medida precisou de um período de 60 dias para eles serem produzidos e também os novos bicos, justamente os bicos antigos foram a causa da quebra e as peças tem que ir para a rede forte, que vai fazer o processo de colocar as camisas forjadas e todo o resto do trabalho de retífica do motor então ainda vai demorar um tempinho para chegar na mão do Mark, da oficina MK para começar a montagem em si bom, essa aqui é a caixa dos meus pistões da AFP aqui etiqueta com as informações foi feito o motor B16A2 Stroker o motor B16, a camisa original dele é de 81mm esses aqui são para usar com camisas de 84mm na quebra as camisas acabaram indo embora, como eu já tinha falado e na época surgiu a oportunidade de comprar um jogo de pistão de 84mm da Carrilho só que, e foi a primeira coisa que eu comprei para o carro só que aí, agora quando eu fui fazer a montagem eu descobri que os pistões não serviam porque eles não eram para um carro que tinha o kit Stroker de virabrequim e biela como o meu carro tem então, com esse setup só servem pistões como esse aqui que eu já tinha feito pela JE que ele tem o pino deslocado e aí você tem que fazer sobre medida não tem nenhuma outra opção a opção seria fazer na JE novamente ou fazer aqui no Brasil abrindo aqui a caixa vem o manual com as guias de folga e as informações pertinentes do kit adesivos e os pistões em si eles tem o banho de grafite na lateral o banho de cerâmica no topo, na cabeça os oil jets para ajudar na lubrificação além dos pistões aí no kit vem os pinos no caso aqui os pinos são para 1200 cavalos são os pinos H13 e esse aqui é um diferencial desse projeto desses pistões esse aqui são os bottoms os bottoms são como se fossem travas para o pino do pistão porque como o pino do pistão fica numa posição muito alta em relação aos anéis ele acaba invadindo o alojamento dos anéis corre o risco dos anéis cederem e estravar o motor então o sistema antigo o sistema que tinha da JE utiliza um jogo de anéis especiais que aí não tem a necessidade dos bottoms mas esses anéis são muito caros e a a FP recomendou fazer esse sistema de bottoms para facilitar a reposição de anéis na manutenção futura pela quilometragem então esses aqui são os bottoms vão dois em cada pistão fazendo a trava você vê que ele tem aqui a guia para continuar passando os anéis sem interferência e finalizando o kit essa caixa eu não vou abrir agora porque as chances de eu perder isso aqui até amanhã é enorme são os anéis que não são nada especial são anéis de Nissan se não me engano são do Marte e é isso e finalizando aqui não chegaram hoje mas como são muito importantes eu vou aproveitar para mostrar também que são os bicos que foram os motivos da queda antes o carro tinha um jogo de D2000 que é um jogo que todo mundo sabe que não funciona com álcool né é um jogo que trava com álcool eu sabia disso mas como o carro já usava eles há muito tempo eu acreditei que não fosse ter problemas mas acabei tendo e perdendo o motor por causa disso então também foram feitos aqui no Brasil esses foram feitos pelo Odalto o Rodolfo da RS2 o Rodolfo Moreira que fez a ponte para mim então espero que eles tenham 140 libras hora isso cada um tem 140 libras hora são o suficiente para alimentar um pouco mais de 600 cavalos então acredito que não vai ter nenhum problema de alimentação agora essas são as peças que estão aqui comigo hoje amanhã eu vou levar lá para o Marte não acho que eu vou gravar alguma coisa lá porque o Marte não curte muito então é isso espero que tenha conseguido passar as informações e não tenha sido tão chato de assistir qualquer dúvida que vocês tiverem sobre os pistões pode mandar nos comentários qualquer outra dúvida qualquer sugestão é bem vinda e tem mais um bônus aí de uma coisinha que eu também busquei hoje e se vocês se interessarem é só falar valeu esse é o bônus que eu tinha comentado quando eu postei no Instagram que eu estava indo buscar os pistões eu aproveitei para encontrar um amigo e pegar essa encomenda essa encomenda na verdade a maior parte dela é do BIM do canal BIM SPEC e bastante gente perguntou no Instagram então como eu vi que tinha bastante gente interessada em Hot Wheels eu fiz esse extra aqui e aí se vocês quiserem ver aqui no canal sobre Hot Wheels comenta que aí eu produzo alguma coisa fala sobre o que vocês querem saber sobre essas séries especiais que não vem para o Brasil sobre os produtos que se encontram no Brasil e aí eu produzo alguma coisa